Meu nome é César Pereira Gomes Júnior, eu tenho 29 anos, atualmente eu resido em Porto Velho e Rondônia, na capital do estado. Eu sou pós-graduado em administração pública, só que no momento que eu fiz minha pós, digamos assim, eu estava exercendo essa parte de administração pública, porque eu trabalhei dentro da administração pública por dois anos e dois meses, foi o contrato temporário de trabalho. E eu me especializei, depois que eu saí do meu contrato, eu me especializei. Eu fiz uma pós, que eu sou bacharel em administração, eu fiz uma pós em administração pública, logo quando eu terminei meu contrato com o Rondônia. Aí, posteriormente, eu vim fazer o curso da professora Flávia. Sim, sim, posso sim. Como eu mencionei para você, a maior parte da minha vida profissional foi na administração pública, porque, logo quando eu entrei, eu tinha 25 anos, eu estava recém-formado, formei em 2016 e entrei em 2017. Na administração pública, eu tinha um contrato temporário, era para a parte administrativa, mas, assim, a gente exercia diversas funções. Não era assim, eu alocava somente a uma parte administrativa, não. A gente vai cuidar somente do RH, vamos cuidar somente da parte de produtividade estatística. Ali eu fazia de tudo, eu trabalhava na parte operacional do órgão, né? E lá também eu tive meu primeiro contato com a parte de licitação, né? Não era assim, não era algo abrangente, né? Só que eu tive meu primeiro contato lá. Posteriormente, quando acabou o meu contrato, eu, assim, gostei de trabalhar, né? Falei, pô, é legal trabalhar dentro do órgão público e tal. Tem suas particularidades, né? Também tem seus ônus e bônus, né? Eu me especializei logo depois que acabei o meu contrato em administração pública. Fiz uma pós-administração pública. Porém, eu não vinha atuando, né? Porque eu digo que logo após que eu fiz o curso da professora Flávia, eu estou, assim, me readequando ao mercado de trabalho, porque eu fiquei muito tempo estudando para concurso, né? Então, me abdiquei, a gente, querendo ou não, a gente acaba se abdicando, né? De estar correndo atrás do mercado de trabalho, que também leva tempo, você tem que se qualificar, né? Eu acabei nesse meio tempo da minha qualificação para pós, né? Até agora eu vou fazer o curso da professora Flávia estudando para concurso, né? Ah, eu acho que eu já tive a oportunidade de conversar com alguns colegas também que fizeram o curso, né? Você tentar se realocar no mercado de trabalho. Eu acho que essa é a principal, eu acho que a principal dor, né? Eu digo de todos, né? Mas, assim, boa parte que eu já conversei, né? É tentar se realocar no mercado de trabalho, né? E, assim, é uma área que, para você ver, eu trabalhava, trabalhei dentro da administração pública, né? Só que eu não tinha tanto conhecimento. Já ouvi falar, eu ouvi falar, mas, assim, né? A gente ouve falar, mas não se aprofunda, né? Sobre a área, sobre a área de análise de licitação. Eu tinha ouvido falar, só que eu nunca me aprofundei. E o meu primeiro contato foi ano passado, acho que novembro, outubro do ano passado, né? Eu vi, eu procurei me interar, né? Eu vi uma propaganda na internet e falei, cara, na que área é essa aqui e tal, né? Sempre tive maior curiosidade, né? De saber como é que era, né? A fundo, mercado, né? É, assim, a gente entende algumas partes de legislação, né? Mas, que nem eu falo, a prática, ela vai superar a teoria em quase todos os sentidos, né? É muito bom você saber da legislação, ter uma teoria boa, mas essa prática, né? Te leva à perfeição de muitas, né? De muitas situações. Então, quando eu conheci o curso em outubro, foi justamente para isso, para tentar me realocar no mercado de trabalho, né? Eu já via tentando entrar e muitas negativas. Eu falei, tá na hora de eu tentar algo assim que eu já tenho uma familiaridade, né? E acabou, casamos com isso, né? Essa oportunidade. Eu, assim, quando eu falo, eu perdi o mesmo, né? Eu falei, não, cara, eu vou tentar algo novo, né? Porque, querendo ou não, é algo novo, né? Você entra em algo assim que, assim, você tem o conhecimento de legislação e tudo, mas quando você entra no curso, cara, que nem eu falo, você não sabe, né, cara? Você não sabe, porque ali é... O curso, ele te dá ali um norte muito interessante, né? Em diversos aspectos, né? Eu converso com os amigos ali, é algo ali muito gratificante. Você está fazendo parte, porque o conhecimento ali, você vê que realmente se aplica na prática, né? Como eu disse, antes de eu me tornar analista, eu estava tentando essa realocação no mercado de trabalho, né? Tive diversas negativas, né? Fazer entrevista, acho que, ano passado, acho que eu fiz bem umas 15 entrevistas, cara, e bem mais de 100 currículos enviados aí dentro do processo seletivo que você participa de tudo, né? E, querendo ou não, você vai ficando frustrado, né? Aquela frustração que fala, vou, Odisson, será que eu estou fazendo errado, né, cara? Será que o problema sou eu? O que eu estou fazendo errado? E o curso da... Essas dificuldades me levaram, né? O curso, assim, apareceu para mim, assim, por... Estou sem pesquisar, mas eu fui pesquisando, apareceu o curso da professora Flávia, eu fui me aprofundar, né? Fui pesquisar, né? E vi que era uma área, falei, vai, é uma área professora, cara, é uma área que eu já trabalho na sua... Eu sou bacharel em administração, vou ter uma pós-graduação, conheço, né? Tenho um conhecimento em legislação, na teoria, só que, nessa parte de legislações, né? Ainda não tinha, assim, um amplo conhecimento, né? Então, o curso trouxe para mim, além desse conhecimento, essa possibilidade de me realocar no mercado de trabalho, né? Com uma outra profissão, lá, tomando diretamente dentro dessa área. Olha, eu vou... Estamos em fevereiro, nós terminei o curso em dezembro. Eu comecei em outubro o curso, né? Eu falo, assim, em três meses, realmente é pouco tempo, sempre estou ali, sempre aproveito que ainda tenho... Eu falo, eu tenho acesso ao curso, então, sempre aproveito, estou lá tirando todas, eu vou lá, reassisto as aulas, só que em três meses eu consegui, né? Foi o meu tempo que eu vi que, não, eu estou seguro, estou com a segurança de ir para cima e buscar os clientes e ir atrás das oportunidades. Então, eu comecei em janeiro, mas foi em janeiro. Em janeiro eu comecei a captar clientes, né? Sempre ali seguindo todas as orientações, né? Que a professora passa no curso. E de janeiro para cá, eu tenho hoje quatro clientes ativos, né? Fora outros que a gente vai prospectando, mas hoje, assim, né? Posso dizer, na carteira de clientes, eu tenho quatro clientes ativos, né? Ainda não atingi o percentual que eu quero, né? A gente está ali galgando ainda, já ganhamos algumas dispensas, já tem alguns processos aí que estão em andamento, né? Até pelo fato de ser muito recente, comecei em janeiro, né? Então, ainda não tenho algo, assim, tão concreto, né? Já alguns ganhos, né? Mas ainda não cheguei no patamar da lista mágica, mas acredito que é questão de tempo. Ainda está muito recente, em janeiro, né? Tem amigos que conseguem chegar, realmente. Eu acho que acredito que o tempo de cada um é... A gente tem que respeitar, né? Cada um tem o seu limite, sabe até onde pode ir, né? Eu fui rápido no curso, mas com mais cautela na questão de obter os clientes por poder trabalhar com mais, digamos assim, com mais segurança, né? Tanto passar a segurança para o cliente e também para ter mais segurança na atuação, né? Na atuação dentro do mercado. Dispensas, né? Perfeito. Sim, em três dispensas. Atualmente, meus clientes são um cliente na parte de engenharia, outro em prestação de serviço, né? E outros dois, que é um de gêneros alimentícios e outro fornecimento de materiais, né? Para escritório, né? Essas duas, prestação de serviço de engenharia é algo que demanda mais tempo, né? Porque geralmente são objetos mais complexos, né? Eu já estou com algumas situações de pregão, de preço iniciado com esses clientes, né? Os outros clientes, em questão de bens, é mais simples. Digamos, não é mais simples. Eu digo, é menos... Ou é menos burocrático, né? A questão da formalização do órgão estar comprando, adquirindo um bem ali, né? Do que você participar de uma licitação de prestação de serviço ou então de obras de serviço de engenharia, né? Ele tem ali suas particularidades, né? Mas já foi cinco, acho que cinco... Três dispensas. Dispensas ganhadoras foi três dispensas. Aí tem um pregão que está na fase ainda de empenho, né? Também já foi vencedor. E o registro de preço, né? Que ainda não... Assim, foi vitorioso, né? Só que ainda o órgão não... Não empenhou, né? A gente está na fase de aguardar ali se o órgão vai conseguir ou não, né? As dispensas foram... Somando as três dispensas aí... Foram poucas as dispensas, não foram tantas assim. Digamos, se juntar as três, arredondando o valor, está em torno de 70 mil reais as três dispensas. Mas a parte de registro de preço é de 250 mil. E... Deixe-me, eu falei um pregão, né? O pregão foi em torno de 110 mil reais. Por comissão, o senhor está certa com a comissão? Eu estou trabalhando por comissão. Na verdade, eu tenho... Eu tenho um meio... Na verdade, não é um meio. Eu tenho um meio do meu pai, né? Meu pai também trabalha prestando serviço, só que ainda eu não... Por incrível que pareça, ainda não trabalhei para a parte dele, porque eu estou tentando resolver algumas particularidades em relação à isenção fiscal, porque onde a empresa do meu pai... Os pés dela têm isenção fiscal, né? A gente está tentando resolver essas particularidades para eu poder também trabalhar lá com prestação de serviço. Mas atualmente eu estou trabalhando somente por comissão, né? Comissão e contrato. Agora eu tenho uma empresa... Essa empresa de engenharia eu já estou fazendo um contrato, né? Porque são muitas... Que participam de muitas dispensas, né? Muitas dispensas... Muitas dispensas. Pregão, né? Registro de preço. E devido à demanda, né? E também por a gente já ter ganhado e já umas duas dispensas aí para eles, já estamos fazendo um contrato para prestação de serviço, né? Eu acho que... Cássio, foi um mês, cara. Deu um mês certinho, eu acho. Foi dispensa porque, assim... Eu estava conversando com os amigos e a gente prefere... Prefere, né? Realmente as dispensas são maiores dentro do... Você vai pesquisar, né? Realmente tem a maior... Tem a maior abrangência das dispensas, né? Não que os outros... A concorrência, a pregão também tem, mas a dispensação é mais abrangente. E até por questão dos valores, a gente sente até um pouco mais seguro, né? Porque assusta, às vezes, você ter participado de uma licitação por valor assim. Falei, será que eu vou dar conta, né, cara? Pô, 500 mil, 400 mil. Então, a gente vai galgando os valores menores, tendo, né, adquirindo ali aquela segurança, você vê que, né? Falando, não, cara, não é algo complexo, né? Se você tem segurança, se você já tem um entendimento ali, e principalmente o que o curso te passa, né? Você consegue atingir aí, buscar, com certeza, alçar voos maiores aí, né? Na questão de valores aí de licitação. Eu vi, não, tão bacana pra ir. Fui pra cima e fui me aperfeiçoando na prática, né? No dia a dia, né? Você ali, com a questão de cadastramento de portais, estando ali conversando com o cliente, vendo, né, questão de esclarecimentos, impugnações, né? Questão de recursos do faturamento, né? Eu acredito que isso aí, se a pessoa se sentir segura de partir pra cima e conseguir prospectar mais clientes, ela, naturalmente, isso acontece, cara. Naturalmente, vem. O medo. Eu vou te dizer, era o medo. O medo de você, assim, inventar algo novo e fracassar, né, cara? Até a professora fala no curso, né? Isso aí bloqueia muita gente, né? E aí você tá arriscando, né? Você se lançar a mão novo, né? É algo assim que, acho que é do ser humano, né? Esse medo é natural. Só que não pode deixar de te bloquear, né, cara? E tá me bloqueando muito. Eu fiquei pensando muito, porque, como eu disse, essa questão de realocação no mercado de trabalho, eu tava num momento que eu tava escolhendo qual caminho que eu ia seguir. e eu falei, não, tem que me recalibrar no mercado de trabalho. Surgiu essa oportunidade da professora Flávia, mas aí tem um outro caminho aqui também pra seguir. Qual que eu vou, né? Eu optei por ir por esse caminho do curso Tenalista Mastro, porque eu falei, não, cara, acho que tem muito a ver com a minha área. Eu já sou bacharel, né? Pô, tem uma pós aí. É questão de, né, tirar a ferrugem aí dos livros e questão de botar a cabeça pra funcionar, porque, né, eu sou capaz. Botei isso na minha cabeça e fui pra cima, cara. Fui pra cima, né, e tá sendo muito gratificante, né? É, que nem eu falo pros amigos ali, o curso é sensacional, cara. Ele não te deixa ali, né, você ficar com dúvidas, né? A equipe ali, prontamente se surge uma dúvida, que nem agora, como a gente tá participando, sempre surge a dúvida, né, questão de participação de processo, né? Sempre tem, né? Então, a gente vai lá e prontamente a gente atendido, já tem um embasamento ali pra o que fazer. Então, sensacional. Sensacional mesmo. Como eu disse, né, o curso ali, ele vai te dar uma base boa, uma base boa pra você poder atuar com segurança. A partir do momento que eu fico, pô, me sinto inseguro de alguma coisa, eu vou lá, pego, volto no curso, né, e vejo, pô, não, tenho que rever isso aqui. Já tava, tava no curso aqui me falando, às vezes você, vejo, passa alguma coisa batida, né? E você vai lá, não. O certo é esse aqui, esse caminho a seguir, né? Não vamos inovar, vamos seguir aqui o que o curso tá dizendo, né? Então, vamos pra cima. Resumindo, depois que eu terminei o curso, assim, eu me sinto, me sinto realizado e mais seguro na atuação da profissão. Realmente, ele cumpre o que promete a gente entregar, né? A gente entregar, você sair ele preparado, né, pra ser um analista e, em busca dos seus clientes, participar com segurança das recitações, ter segurança pra fazer os esclarecimentos, né, tirar dúvida com o órgão. Então, como eu disse, dentro do que o curso entrega, cara, pra prática, é sensacional, sensacional. A questão, acho que, o crucial na questão de você ser analista mais, na questão do meu caso, eu tô trabalhando como analista pra empresa, não tô trabalhando, né, eu tenho o plano de trabalhar com o meu MEI, né, me trabalhar abrindo a minha empresa, só que eu acho que é gestão de tempo, né, cara? Porque, assim, você fica, você bota ali, por exemplo, uma semana, por outra semana, eu vou focar ali, trabalhar, né, das oito até quatro da tarde ali, estudando, trabalhando, atendendo cliente, prospectando cliente, e aí depois você faz a gestão do seu tempo. Eu acredito que isso, é você conseguir fazer a gestão do seu tempo, né, ter a liberdade ali pra agir, né, poder definir prioridades, né, acerca do que você quer galgar, quer buscar em questão de clientes, em questão de licitações que você quer participar. Acho que isso, isso que a profissão traz é, eu acho que é o maior ônus dentro da profissão, você conseguir ser gestor do seu tempo ali, né, não tá, nada contra quem trabalha com CLT, ou tem, né, ou trabalha pra empresa, assim, mas você conseguir ali, não, hoje eu vou trabalhar um pouco mais cedo, vou trabalhar um pouco mais tarde, hoje eu vou me dedicar mais, hoje eu vou baixar um pouco, tirar um pouco o pé do acelerador, é isso, cara, acho que isso que é o mais gratificante dentro da profissão, é isso aí. Eu diria pra pessoa se permitir, porque o medo é natural, o medo é natural, o medo do novo, ele acaba fazendo com que a gente se bloqueie, né, a gente fique fazendo muitas perguntas, né, e nesse tempo que a gente fica fazendo muitas perguntas, e se, pensando se vai dar certo ou não, a gente acaba deixando passar uma oportunidade, né, que, ao meu ver, é excelente, excelente, mas quem tá buscando realocação no mercado de trabalho, e eu me tiro por eu ser, me tiro por mim, por eu ser formado na área, né, de ser pós-graduado, mas eu falo com maior segurança, qualquer pessoa, ela tem capacidade de ser um analista, sim, qualquer pessoa, o curso, ele entrega, o que o curso entrega, ele faz qualquer pessoa sair com maior segurança e poder trabalhar com o analista mártir, com o analista mártir de licitação, com a maior perfeição, sem sombra de dúvida, não tenho dúvida sobre isso, porque a gente acaba, como eu disse, eu conheci já alguns colegas que já fizeram o curso da professora Flávia, e tem uma total conficção, a gente tem a mesma base de entendimento, uma coisa que você não sabe, outro lá, outro analista sabe, a gente vai trocando informações, e que nem eu falo, é toda a mesma base, a gente fez a mesma base, só que às vezes tem uma coisa que o analista sabe, que você não sabe, então, resumindo, pra você que tem dúvida, de participar ou não, de fazer ou não o curso da professora Flávia, por experiência própria, eu digo que essa é uma decisão acertada na sua vida, pode ir pra cima, porque o que o curso entrega ali, não é propaganda não, é verdade, ele te entrega ali a segurança pra você atuar, com maior autonomia, com maior, eu digo maior seriedade, pra você atuar com maior segurança mesmo, como profissão, como profissional, pra você não ter medo de atuar, então o curso te entrega ali tudo, todas as ferramentas ali, pra você ser um excelente profissional. Meus primeiros clientes, eu comecei com uma prospecção interna, só que assim, eu fui mais em, sabendo alguns amigos que tinham, um tipo de negócio que eu achava que não ali, vai dar bom pra partir de licitação, e ali eu consegui, os meus primeiros, dois primeiros clientes, e a prospecção externa, que foi, inclusive um dos meus clientes, é dentro da plataforma, consegui dentro da plataforma do curso, tá? Alguns dos clientes é lá dentro, né? O outro também foi prospecção externa, né? Também seguindo os passos do método, né? De prospectando ali pelo, indo no Google, buscando um cliente, buscando uma oportunidade, levando a oportunidade pro cliente, coisas que o cliente não sabe da oportunidade, né? Ele ouviu falar, só que não sabe, né? Tem aquela insegurança de, ah, pô, será que eu devo participar? Não devo? Então, a minha prospecção começou da parte interna, né? E depois pra externa. Só que, como eu disse, ainda eu, eu teria capacidade de prospectar muito mais, só que, por uma escolha minha, eu tô, eu tô priorizando esses clientes que eu tenho, no momento são, são quatro, é, quatro, quatro ativos, e tem mais um quinto cliente, que eu creio que tá semana aí, a gente já vai iniciar também. Só que, cara, cada um ali, se você tiver capacidade ali, tipo, ah, não, eu dou conta de ir pra dez clientes prospectar, vai pra cima. Essa é a questão de cada um, né? Eu, eu escolhi partir por essa premissa de, né, de pegar mesmo os clientes, né? Até porque, eu me senti mais confortável. Então, mas, isso vai de cada um, as pessoas se sentirem confortáveis, né? Vai pra cima, porque, eu não falo, o curso ele te dá a segurança ali, as ferramentas pra você ir pra cima, cara. Não tem, né? Não tem mistério, né? Não tem ali, você não fica com dúvidas de atuação, né? E se for surgindo, o curso ali te dá, né? O feedback ali, qualquer coisa, você vai e manda lá dentro da plataforma, você é respondido, né? Além de ser respondido, você tem o embasamento, né? A resposta é meio que o embasamento, cara. Então, pô, isso é muito bom, isso é. Isso faz com que a gente trabalhe assim até, mas, se eu tiver com a dúvida aqui, eu vou lá no curso, mando pra professora Flávia, mando pra alguém da equipe, o pessoal vai lá e manda, embasamento. Então, é sensacional. Como eu disse, se a pessoa tá querendo buscar uma realocação profissional, dentro do mercado de trabalho, cara, as dificuldades vão existir em qualquer área, em qualquer área, né? Eu não vou dizer que, ah, a área de analista é meio maravilhosa, não é, porque tu vai ter que ralar, meu irmão. Tu vai, tu tem ali o, tu tem o teu conhecimento, tu tem o teu embasamento, isso é muito importante, porque, se você for um profissional que, é, já tá ali, na ponta da língua, todas as dúvidas do cliente, o cliente vai olhar pra ti e falar, não, esse cara é bom, esse cara é bom. Então, é importante, é sempre importante você ter esse embasamento teórico, embasamento que o curso te passa, da prática, pra você partir pra cima, né, pra prospectar. Então, é, resumindo, né, pra, pra você que tá buscando uma realocação no mercado de trabalho, né, eu recomendo o curso do professor Flávio, tá, eu acho que, pelo que ele entrega, é, vai depender muito de você, muito mais de você, de 70, 80% de você, 20% do curso, curso que tá ali, mas, se você, cara, for pra cima, né, seguir aí o que o curso passa, questão de tempo, é natural, né, pode ser que demore uma semana, pode ser que demore, né, mais alguns dias, mas é questão de tempo surgir, aparecer as oportunidades, é questão de ir atrás, né, não se desanimar com o primeiro, ou não, né, e pensar que não, cara, eu tenho segurança, né, eu sei o que eu tô fazendo, e ir pra cima, porque, é, naturalmente vão surgir os clientes, e só demora você conseguir os primeiros clientes, depois que você consegue os primeiros clientes, cara, é uma guinada ali, porque parece que você já vai trabalhando com segurança, já, isso já, tipo, o teu semblante também já muda, e, assim, você consegue prospectar muito mais, então, né, o recado que eu deixo aí, né, que podem ir pra cima aí, porque o curso, ele, ele, ele entrega, acho que muito mais do que ele fala, né, da minha concepção, excelente. E aí, Obrigado.